Olá pessoal, hoje a gente vai falar da recarga do calibre 380. O calibre 380 até o ano passado era o calibre maior que o Civil podia adquirir em pistola aqui no Brasil. E ele também é um calibre muito conhecido e muito utilizado pelos iniciantes no tiro esportivo. Então vamos lá a recarga. A gente vai pegar a espuleta, colocar aqui no espuletador. Aí a gente vai pegar um estojo, colocar aqui. Vamos lá. Abaixou, espuletou, subiu, abriu a boca. Carga de pólvora. Desceu a alavanca. Vamos para o outro DAI aqui de assento ao projeto. Coloca a ponta. Subiu. E está aqui prontinha a munição. É uma recarga bem simples de fazer, tá pessoal. E para essa recarga a gente utilizou ponta de 100 grãs com 355 de diâmetro. 3.1 grãs de pólvora 216. E espuleta 1,5. E espuleta 1,5. Nos últimos JUDY beingus realmenteana para mascarat doing rádio. Se envolvemos no rádio e nos taką supporters.